Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Como ser feliz! Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Sal e luz Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estáis nos céus. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Assassino Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, Hacá será levado ao tribunal. E qualquer que disser, Louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guardar, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Adutério Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas, eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adutério com ela no seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direito o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Divórcio Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas, eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo o adutério. Juramentos Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Jesus, não jure falsamente, mas compra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas, eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim sim e o seu não não. O que passar disso vem do maligno. Olho por olho Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas, eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Ama os teus inimigos Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas, eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ainda que demore, ele fará justiça. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprimos necessitados no tribunal. Pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Provérbios capítulo 22, versículos 20 do reino dos céus, com a parábola dos trabalhadores de uma vinha, que se sentem indignados por serem igualmente pagos, tanto aos que trabalharam todo dia, quanto... João capítulo 6 Jesus alimenta os cinco mil homens. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberias, diz. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Jesus estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fiz essa pergunta apenas para pô-lo à prova sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse, Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estiver ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tibírades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Música 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 A chamada de Abraão Então o Senhor disse a Abraão, Saia de Abraão Saia da tua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Música Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Música Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e foi Ló com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negebi. Abraão no Egito Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiar o diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário, para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Amém. 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 mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti, tenho por eles ódio implacável, considera os inimigos meus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Versículos de Isaías 41 do Livro de Isaías da Bíblia O Ajudador de Israel Calem-se diante de mim, ó Ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender, vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorrerão. Quem fez tudo isso? Quem chama gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo, com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, Seja forte. O artesão encoraja os ouvires e aquele que alisa com o martelo, incentivo que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem. Está boa. E fixa o ídolo com prego para que não tome. Você, porém, ó Israel, meu servo. Jacó, a quem escolhi? Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes e os chamei. Eu disse, você é meu servo. E eu escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortaleci e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. E diz a você, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel. Pois eu mesmo o ajudarei. Declaro o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas à palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto no lago e o chão ressequido em mananciais. Porém, no deserto o cedro, a acássia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro. E todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos. E saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindoras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Faça alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos. Ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo. Ninguém o revelou. Ninguém o fez ouvir. Ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião. Veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles. Nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos. Suas imagens fundidas. Não passam de um sopro, de uma nulidade. E se nãoired. Não passam de um sopro, de uma nulidade. Seus feitos são nulos. Amém.